Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série O Mar no Meu. Não ouvides, querido, me gusta a nuestro vídeo. Percebendo que Mira é inocente, Denise e sua família voltam para casa e pedem desculpas a Mira. Embora Uli esteja perturbada com a proximidade de Nejat e Mira, ela não consegue evitar avisar Denise sobre Mira. Ele percebe que o jovem que eles conhecem como Mira Ali é Cerden. Denise, que ouve parte da conversa de Mira e Diyar, entende algo errado. O que ele testemunhou sobre Diyar, que ele mantinha sob vigilância, o chocou. A ligação de Aliam para o banco sobre o pagamento do empréstimo alarma Cegnem e Uliya. Enquanto S e Mustafa aproveitam o intervalo do semestre e começam a se aproximar, Fijin nem consegue ficar feliz por Fikri ter saído da UTI, sabendo o que vai acontecer com ela. Ele decide fazer um trabalho adicional para o futuro das crianças do mar. A Aliam suspeita que Cegnem está se encontrando com alguém secretamente. A carta que Orhan, que perdeu a amizade de Mira e renunciou, deixou para ser entregue a Mira e explicou alguns fatos sobre Uliya, será um pesadelo para Uliya. Mira fica muito chateado quando Denise sai de casa. Diyar também está chateada, mas não pode dizer que a arma pertence a Cerden por causa de seu medo. Embora a maioria das pessoas desconfie de Mira ao saber que ele é um ex-presidiário, Mira fica de mãos vazias enquanto tenta entender de onde veio essa decisão. Denise transfere S para uma escola pública. Mira sente que há algo estranho em Artun, com quem ela inicia seu tratamento. Enquanto Uliya tenta persuadir Denise a alugar a casa que encontrou, por outro lado, ela incentiva Orhan a ir para Denise. Orhan, que avança e segue em direção a Denise com o incentivo que recebeu de Uliya, recebe uma reação inesperada e também perde a amizade com Mira. Quando Aliam se recusa a casar, Cegnem tenta fazer as pazes com seu antigo amor, o que faz com que Aliam fique desconfiado. Orhan, que compartilha sua devastação com Uliya e é repreendido por ela, sai da fazenda, deixando uma carta para Mira. Mesmo que Denise descubra o motivo do ex-presidiário de Mira e a verdade sobre a arma, Uliya faz o possível para evitar que eles retornem. Ao saber que Mira tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, Denise e S começam a ter sentimentos confusos em relação a Mira, com a influência da violência que ele cometeu contra o cozinheiro diante de seus olhos. Aproveitando a oportunidade, Uliya começa a pressionar Denise para que saia de casa. Artun, que observa os acontecimentos de fora, mas com atenção, inicia sessões de ecoterapia com Mira e tenta conhecer Denise de perto. Diyar, que quer salvar Serden, que pegou um resfriado e ficou gravemente doente na noite em que tentou proteger Diyar, usamente pede ajuda a Mira. Percebendo que Fijin está tentando dar em cima dele, Mustafa rejeita firmemente e pede a seu pai que conquiste o coração de S. Fijin, que interpreta mal a chegada de Mustafa e Ibrahim à casa de Mira, é severamente repreendido por Mira. Fijin, que compensa a sua decepção com a atenção de Ferra, coloca a culpa em Mustafa e S, que ajudaram, embora sua mãe entendesse tudo. Algo inesperado acontece com Fijin, que chega à porta dos mirates para confrontar e lutar. Apesar da pressão de Ulya, a decisão de Denise de desconfiar de Mira e sair de casa é substituída por um acontecimento doloroso. Diyar, que fugiu da fazenda para salvar sua vida, se encontra com Serden, mas enfrenta uma verdade que ela não esperava. O desaparecimento de Diyar faz Fikri e Ulya entrarem em pânico e agirem. Enquanto Ulya procura maneiras de tirar vantagem da situação de S levá-la com ela, S toma uma decisão que surpreende ela e sua mãe. A discussão entre Nejat e Ulya, que está irritado com a intervenção de sua esposa na vida de Denise, leva os dois ao limite. Mustafa perturba Fikri e Fijin, que o abordam persistentemente. Denise fica muito surpresa ao ver Artun, que Ulya conheceu no trabalho que encontrou meses atrás, incapacitado na fazenda. Quando o cozinheiro Emin leva sua hostilidade para com Denise ao nível do insulto, ele leva um soco de Mira na frente de todos. Tomando esta foto como uma oportunidade, Ulya revela o trunfo mais forte que possui para afastá-lo de Mira. Transformando o ataque a Mustafa em uma oportunidade, Fikri coloca Fijin em Mustafa e tenta esmagar S e Denise, mas obtém uma resposta pesada de Mira. S está muito chateada porque não consegue se comunicar com Mustafa por causa da reação de Ibrahim. Enquanto Denise luta contra as conspirações do cozinheiro Emin em seu novo emprego, Orhan faz truques para atrair a atenção de Denise. Mira fica inquieto quando Salma Haga liga e pede para se encontrar. A reação de Diara ao ver a reaproximação acidental de Denise e Mira deixa Denise muito desconfortável. Ferra, que foi preso por denúncia de S, mas saiu por falta de provas, guarda rancor de S e se vinga. Enquanto S fica arrasada com o choque que sofreu, Diara e Mira ficam cara a cara com um grande perigo. Embora Liam esteja perto o suficiente para chegar à sua família, ele não tem coragem de confrontá-los. Denise tem certeza de que o viu lá fora, mas não consegue convencer ninguém. Ao receber da polícia a notícia de que a Liam está hospedada em um hotel, ela tem certeza de que ele está escondido em algum lugar. Mira fica muito feliz ao saber que Denise esqueceu do marido, mas não consegue explicar que não é casada por causa da promessa que fez a Diara. Seblin alivia a dor da partida de Liam para Istambul, fingindo que ela teve um aborto espontâneo por tristeza, e recebe a promessa de acabar com o passado. Fikri tenta esmagar Denise usando isso como desculpa, assim como coloca pai e filho um contra o outro ao dizer que Mustafa está brigando com os jovens do bairro por causa de S. Fikri, que foi duramente rejeitado por Mira, começa a agir em relação a Mira pela primeira vez. Através de Denise Mira, ele recebe uma oferta para administrar o refeitório da Fazenda de Cavalos. Enquanto Fikri e Uli estão preocupados que a reaproximação entre Denise e Mira não possa mais ser evitada, Uli recebe um trunfo que pode manter Mira longe de Denise. A descoberta de Ozan traz consigo uma surpresa. Enquanto ela começa a se aproximar de Mustafa, S dá um passo para trás quando Fijin diz que está apaixonada por ele. Enquanto isso, Fikri não fica ocioso e vira Ibrahim contra S. Ao saber que Ferra ameaçou S., Mustafa faz com que seus punhos falem desta vez. Embora Diyar, que teme a notícia de que seus irmãos virão para Istambul, não consegue nem gostar de se reunir com Serden, ele respira mais tranquilo com o plano de Elvan. Denise, que deixou o restaurante após vivenciar um incidente desagradável, mantém o ânimo com a amizade e a atenção de Mira, a tensão entre Sebnen e Alian aumenta. Nosso vídeo Mar no meu coração termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.